Muito bem pessoal, olha só, camiseta comemorativa dos 109 anos do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. Foi lançada sábado, certo? Aqui no Palma Travasso. Aquela festa maravilhosa das torcidas que nós trouxemos pra vocês. Estamos aí, o Tomilho está divulgando pra gente. Eu ia dar um pulinho lá na loja e falava, não, mostra aqui. Ainda tem, Tomilho, esse papel pronto? Fala, meu. Ele deu bastante, tá bom? Tudo bem, com sua presença, graças a Deus. Chique na bota, né? Vamos ver, não pode parar. Pode parar, barulho e ferrou o jogo. Ficamos aí, colocamos a camisa, pegamos o meu filho também, que ele é comercialista. E agora estamos vendo aí, o Master nosso, ele está a nível de fofa, né? Se ele não passar esse coronavírus aí, que está difícil, né? Nós estamos colocando esse ano aqui, que foi difícil, né? Aniversário do Master, 2 anos. Aniversário de 9 anos do Master esse ano, né? Sim. Nós não vamos poder fazer nada, não podemos jogar, não tem como, né? Tem que aguardar, né? Tem que aguardar, rapaz, infelizmente, né? Sim. E o resto do comercial está de vez em pouco. Joga ali em sábado, né? Vai jogar. E no outro domingo é aqui, que é o ir de volta. Ir de volta. O famoso mata-mata, né? O Linha se reforçou muito. O comercial está bem, é um grande jogo, hein? Sim. Grande jogo, vai ser lá, pegamos uma grande torcida, né? Com certeza. Lá de fora, né? Porque lá de dentro não tem como, né? Torcer do coração, né? E vira aqui, vira aqui, vai ter um telão aí, ó. Um telão aqui, que arrastou pra... Batalhão. Batalhão, isso. Aqui na frente, lá na praça. E lá na mancha, a mancha vai ter lançamento também, viu? Vai ter? É um lançamento de camisa da mancha, um monte de coisa aí. Ô bacana. Se você está convidado, manda, manda te convidar lá no sábado, viu? Na tarde, vai lançar lá várias coisas. Pergunta. Os camisas com maior ativa também. Ah, vamos até aí, se Deus quiser. É muita coisa na mancha. Sábado agora, Tominho? É um ano passado. É um ano passado. É muito bom, né? Sim. Vamos começar o bem bem também, futurado. Comissão técnico. Jogadores aí, tudo imbuído. Vamos fazer uma grande campanha. Falta só dois jogos, né? Só, é. Pra chegar ao final, tá certo? Maravilha. E nós recebemos de presente de um amigo. Dá um close aqui. Olha aí, eu gosto de jogar de camisa cinza. Gostava de jogar, né? Olha aí. Camisa cinza, meia cinza. Sem luvas, né? Sem luvas. Esse é o futebol de Sábado, né? Nós fomos campeões também. Fomos campeões da cidade. Olha só, hein? 16 anos, né? Maravilha. Nós fomos maravilhosos que não tem dinheiro que pague, né? Sim. São quatro e mais quatro. Aqui, ó. É com o Santos da Vila Belmiro. Olha só. Toninho Guerreiro. Uma relíquia. Pelé, tá aí. Pelé, ó. Pelé, tá aí, ó. Quem viu o Pelé. Sim, é. Tem o Santos da Vila Belmiro. É uma grande oportunidade de futebol, né? Tem. Esperamos no comercial. Ninguém ia fazer o sócio torcedor, viu? Tem um novo marketing trabalhando aí. Venha visitar. Trabalha. Tá lá na boutique. A boutique tem muita coisa pra vender, tá bom? Muito obrigado. Um abração pra todos aí. E, como dizem vocês, chique na bota. Vamos pro jogo. E vamos que vamos, né? Com certeza. Mais uma promoção comercial que tá guardando vocês. Olha o novo comercial aí, tá certo? 34416300. Isso. Ou vai direto na boutique. Com certeza. Combra caminhão de camisa bonito, hein? Maravilha. 109 anos. Maravilhosa, hein? Beleza. Um abraço pra todo mundo, viu? Tudo de bom. Vamos de vamos. Vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Com certeza. Ontem o Peter foi homenageado também, né, Tominho? Isso. Foi legal. Foi muito bonito. Acerta a primeira cidade, né? Claro. O Peter, oitenta anos, né? Olha que maravilha. Está noitinho, está com o balde online. Tem a vida nossa, infelizmente, né? Muito orgulho, quanta coisa. Não se leva a nada da vida. Não, de jeito nenhum. Está aí o maior marcador do Pelé, uma pessoa maravilhosa. Hoje, infelizmente, está aí. Graças a Deus, está com saúde, né? Com certeza. Está com o balde online porque tem atendido muita gente, sim. Tem. Para se cuidar. Inclusive, o coronavírus não acabou, não, hein? É. Está solto aí. O pessoal precisa se cuidar. Máscara, gel. Está perigoso ainda, tá bom? Maravilha. Um abraço, pessoal, de Jaú, Tomerá, Renato. Laçatuba. É. Aqui, de Ribeirão, do lado comercial, hein? Baraná. E vinha aqui, vinha todo mundo, né? Baraná, hein? Um abraço pra todos. Maravilha, pessoal. Um abração. Chique na bota. Esse foi o nosso querido Tomires. Está movimentado aqui. Volto pro jogo. Volto pro jogo, com certeza. Maravilha. Movimentado, pessoal. É isso aí. Apresento sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, realmente não dá. Passou a primeira vez, não tem inscrição. Por favor, se inscrevam, critiquem hoje e compartilhem. Desde o seu jornal de críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Agradecendo a todos que já estão conosco ontem, hoje e sempre. Vocês estão aqui a primeira vez também. Tem inscrição, se inscrevam e divulgam para os seus amigos. Quanto mais parceria, melhor. Chique na bota. Tchau. Tchau. Tchau.